Olha só, como eu falo para vocês que o CDC é uma máquina de encarecer produto e serviço, é isso aqui que eu estou me referindo. O dono da Azul está falando que tem 4 mil processos todo mês novo aqui no Brasil. Toda mala tem vestido de noiva. E a United Airlines, que é uma companhia americana, 3% só dos voos dela são aqui no Brasil. 85% de todas as ações judiciais da United são aqui no Brasil. O CDC, meu amigo, encarece a sua passagem. É por isso que passagem aqui no Brasil é tão cara. Vamos entender o que está acontecendo aqui. Essa notícia foi sugerida por Rick Sete e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, a notícia é essa. O CEO da Azul disse que a empresa é a mais pontual do Brasil. E o Brasil ironizou que toda mala tem um vestido de noiva aqui no Brasil, que tem 4 mil processos registrados por mês. Isso porque a Azul foi classificada como a companhia aérea mais pontual do Brasil. Quatro vezes esse ano. Nós recebemos 4 mil processos cíveis todo mês. Por que isso? Porque o CDC torna fácil demais, torna sem risco você abrir processos. É o mesmo problema que havia na justiça trabalhista, infelizmente agora voltou, que é a possibilidade da pessoa abrir com um processo. Se ela perder, ela não perde nada. Então, por via das dúvidas, o cara vai lá e abre o processo. Eu conheço... Gente, eu quando fiz direito, sou advogado, tenho a carteira da OAB, e na época que eu estava estudando na faculdade de direito, eu fiz o meu estágio obrigatório dentro de uma vara cível de GEC, né? Juizado Especial Cível, que é justamente o que lida com essas ações do CDC. Gente, tinha um grupo de pessoas, mas um grupo grande, umas 20, 30 pessoas, que vão todo o dia lá no GEC abrir a ação contra um monte de empresa. Por que eles fazem isso? Porque a maior parte é o pessoal mais velho, então é tipo gente que está aposentada ou que não tem o que fazer mesmo, e aí fica abrindo a ação com um monte de empresa, ah, passei na frente da loja, tropecei, entra com uma ação. Tem chance de ganhar essa ação? Não, não tem. A gente fala pra pessoa, não, olha só, essa chance aqui é difícil de você conseguir. Mas a gente ali, o papel nosso é só ajudar a pessoa, não é fazer nada. Então, aí a pessoa, não, vamos fazer, faz ação aí. A gente faz ação, entra com a ação. E é aquele negócio, por que faz isso? Porque se ela perder, ela não perde nada. Aí ela abre 20 mil processos no mês, desses aí, 2 ou 3 mil que der alguma, um trocadinho que seja pra ela, ela já ganhou o dinheiro, pronto. Pede o máximo do limite do GEC lá, 40 mil em todo o processo. Não vai ganhar isso, tá gente? O GEC é muito raro dar valor alto. O que dá é mil reais, 500 reais, 700 reais, mas a pessoa tá ali, né? A pessoa aposentada, não tem o que fazer mesmo. O único porém do GEC é que você tem que ir na audiência. Então, você tem que ficar o tempo todo indo lá nas audiências pra ganhar o dinheiro. Mas, entendeu? Você não perde. Então, cria esse tipo de máfia de entrar com ação na justiça. E, como tem muito advogado no Brasil, ou muita gente que fez direito e nem é advogado, então sabe entrar com ação no GEC, então fica fazendo ação no GEC por qualquer coisa. Aí você tem isso aí, o pessoal se acha muito esperto, né? Não, porque tem que fazer mesmo. O Russomano lá, não, porque eu vou entrar com código de defesa do consumidor. E a empresa tem que me pagar. Só que você cria um monstro, né? É o que o cara tá falando aqui, ó, toda mala tem vestido de noiva. Por que o pessoal fala isso? Pra pegar a indenização alta, né? Pra botar uma indenização alta. Ah, porque o meu vestido de noiva tava na mala. Ah, mas você é homem. Não é, mas eu tinha um vestido de noiva que eu tava levando. Eu vou casar gay, vou casar com gay ali, então eu botei um vestido de noiva na minha mala e quero a indenização agora. Enfim. Aí, o pessoal fala assim, quando você fala esse negócio, não, que é um absurdo isso, esse monte de ação. Aí o pessoal fala assim, não, mas é empresa grande, é empresa grande, ela tem dinheiro, ela vai pagar? Não, a empresa grande vai pagar. Sabe como é que ela faz pra pagar isso? Ela vai lá botar na planilha dela, ó, tem que gastar um gasto, como ele fala aqui, 60 milhões ao ano com ações judiciais no Brasil. Aí ele bota esse gasto lá e vai dividir por todo mundo que compra passagem no Brasil. Parabéns. Todo mundo tá pagando mais caro um pouquinho nas ações aqui da companhia aérea brasileira, porque tem os mané que vivem de entrar com ação contra a companhia aérea. Tem um monte de gente que entra com ação por qualquer coisinha. Então, ah, não, mas atrasou, então tem o direito de entrar com ação com a companhia aérea. Caramba, para com isso. A forma correta do consumidor se livrar de um mau prestador de serviço é procurar outro prestador de serviço. Essa é a forma correta. Entrar na justiça dá essa impressão que a pessoa, não, estou me vingando e coisa e tal, mas no final, pra toda a sociedade, acaba sendo um peso. Porque a aérea não tem outra alternativa, ela vai botar isso no preço, né? O preço das passagens sobe um pouquinho pra compensar esse gasto todo com ação judicial aqui no Brasil. E antes que alguém fale assim, ah, mas se a companhia aérea não fizer nada errado, não tem como entrar na justiça contra ela. Não conhece a justiça brasileira. Acabei de explicar. A pessoa não tem como perder. Ela alega qualquer coisa, ela alega mentira, ela fala qualquer mereca e entra com ação do mesmo jeito. E aí, como é que você vai falar, né? Como é que você vai saber? Ah, perdi minha mala. Cadê o comprovante? Não, eu perdi o comprovante também. Não, mas perdi a mala. Vamos na justiça, vamos resolver lá. E não tinha mala nenhuma. A pessoa nem despachou mala. Cara, faz. Você acha que tem gente que não faz isso? É lógico que tem. Enfim, no final das contas, é um absurdo esse CDC, é o que eu falo. É uma máquina de encarecer produtos e serviços. Justiça, quando tende pra um lado, o CDC, ele é assim, né? Ele funciona entendendo que não, que a parte cliente, ela é hipossuficiente. Então, como ela é hipossuficiente, a gente tem que tender pra um lado. Sempre que você começa com esse papo de justiça que tem que tender pra um lado, você acaba fodendo todo mundo, porque isso não é justiça. Isso aí é ativismo, né? Aí você tende pro lado do cliente, o que tem que acontecer? As empresas vão ter que botar esse custo na planilha delas, e esse custo acaba sendo pago por todos os outros clientes que usaram as companhias e não tiveram esse negócio, não tiveram problema nenhum, não entraram na justiça. Então, uma minoria de clientes, que não é tão pequena assim, mas é uma minoria no final das contas, acaba aumentando o custo de todas as pessoas, explorando, em última análise, os outros passageiros das aéreas por conta de lei mal feita, por conta de lei idiota, que ainda tem muita gente que acha, não, mas o Russomano falou dos meus direitos? Eu tenho direitos e não sei o que ela? Para com isso, pô. Direito de cliente é comprar em outra loja se aquela loja fizer merda. Agora, se a loja fizer merda mesmo, você entrar com a indenização, acho perfeito, mas tem que ser na justiça comum, do tipo, olha só, se você também estiver mentindo, se você estiver se aproveitando, você também tem que pagar, no final das contas, a ação. Esse negócio de fazer ação, que um lado não perde nada nunca, nunca funcionou na história da humanidade, só causa prejuízo para todo mundo. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.